A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que foi isso? Mais alguém está vendo isso? É, estou vendo sim. Tenha cuidado. A morte está sempre à espreita. Despreita. Outras entidades mais poderosas podem aparecer. Não com a gente aqui. E o que você vai fazer? Jura? É. Eles já morreram. E vão morrer mais ainda. Entendi.